Oi gente, infelizmente uma notícia triste para o mundo da TV. Um cara super jovem e muito querido entre os amigos de trabalho e também pelos telespectadores. O jornalista Vantarrié Porto, de apenas 47 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira 13. O corpo do apresentador foi encontrado em sua casa, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As informações foram confirmadas pela Rádio Guaíba. Com mais de 20 anos de experiência, o jornalista ficou conhecido no Sul, especialmente por apresentar o Cidade Alerta Regional. De acordo com o SBT Rio Grande do Sul, a Polícia Civil investiga a possibilidade de ele não ter tido uma morte natural. Claro que a gente torce pela família, pelos amigos nesse momento tão difícil. Proco Social, um beijão, manda sua mensagem, tchau tchau!